E aí gurizada, aqui é o seu Digão trazendo mais um vídeo de uma batalha multiplayer em especial essa aqui é a batalha do... a minha primeira batalha do torneio que eu estou participando de Rome Total War, organizado pelo canal do Total Total War, que vocês devem conhecer. Então, nessa partida eu lutei contra o Lula Molusco, ele também tem um canal no Youtube, ele também posta vídeos de Total War, ele gosta mais de Empire né, mas aqui é o campeonato de Rome, ele jogou Rome comigo. Então aqui eu escolhi a facção dos Seleucidas, Seleucids. Antes, deixa eu só explicar as regras do torneio. É assim, no máximo pode trazer 8 unidades de cavalaria, no máximo pode trazer 6 unidades do mesmo tipo, no máximo 6 unidades de escaramossadores, seja arqueiros, lançadores, arqueiros a cavalo, qualquer unidade que seja de atirar alguma coisa em outra. No máximo dois espartanos, se alguém pegasse a facção dos... da cidade-estado grega, da cidade-estado... cidades-estado gregas, ou no máximo dois berserkers, se alguém pegasse os germânicos. Então, respeitando essas regras, eu trouxe 6 unidades de catafratos, 2 unidades de General Armored Bodyguard, está aqui o meu General, a outra é uma unidade de General também, só que não tem o General em si né, são só os companheiros. E eu trouxe 6 unidades de Silver Shield Pikeman. Tá, os upgrades deles aqui todos é Gold Gold. Ah, e claro, eu também trouxe esses Silver Shield Legionaries, que eles são... eles vão servir de escudo de carne. Eles vão ser meu Meat Shield. Já vou mostrar como é que... Eles vão... eles... 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 eles estão aqui pra morrer né. Eles estão... uma unidade bronze, bronze. Mas eles vão cumprir seu papel. Deixa eu avançar aqui. Então tá. Ahn... ele... ele... deixou as unidades dele bem no fundo do mapa aqui né. Quase na borda. Então o que que ele trouxe? Ahn... vamos ver aqui. Esses daqui são... Archer Auxilia. Tem um... dois... três... quatro Archer Auxilia. Esse aqui é... Ahn... Gold... bronze... ahn... Gold Silver. Esse aqui tá com cara de... tá com upgrade, Gold Gold e algum de experiência. Esse aqui também... esse aqui também tem... é Gold Gold com experiência. Ele... ele... sabia que eu ia trazer... catafratos. Então ele trouxe três unidades de triari... triarius... triari... o jogo traduziu como... foi traduzido como triari... Tá... três unidades deles. Ahn... urban cohorts... pra variar... um... dois... três... quatro... cinco... seis urban cohorts. E a cavalaria dele é composta por... seis Pretorium Cavalry. Aqui... dá pra ver que é... são três upgrades. Então provavelmente... Silver Bronze... Silver Bronze... e aqui também... deixa eu ver... Aqui... também... estão todos iguais os upgrades... e o General... parece ser um... Gold Silver aqui... tá... A gente ficou bem receoso assim... pra ver quem é que ia começar... a... a movimentação, né... então... Ahn... qual é a minha ideia? Bom... os catafratos eles só são bons... se eles não estiverem cansados... Então... resolvi marchar devagarinho... né... até... ficar uma distância razoável... do inimigo... né... A essa altura aqui... eu ainda tava estudando qual era... o jeito que eu ia fazer... pra vencer a batalha... né... Porque a batalha a gente... tem que ganhar ela... ahn... antes de lutar... né... ahn... Ahn... Sun Tzu já ensinava isso, né... Então... que... que que eu... eu tava... aqui eu ainda tava estudando... né... ele tinha tempo... não... não tinha pressa... pra... acabar logo essa partida... Então a gente vai ficar um pouquinho parado e tal... e tal... e tal... Faz um joguinho... psicológico... E eu... eu que eu mais avancei... ele praticamente não se mexeu... E aqui eu resolvo... Deixa eu lembrar... aqui ó... a velocidade média... Resolvo transferir todos os meus catafratos... pro lado direito... E os meus generais... à esquerda aqui... né... E eu queria ver o que que ele ia fazer... pra responder a essa minha movimentação... Aí eu... bom... até agora ele não fez nada... né... Vamos ver... Né... eu tô colocando então a minha força principal do lado direito... Que era como os... Principalmente os macedônicos... Os macedônicos... os... os... E os gregos faziam, né... De colocar... ahn... o que for mais forte... No lado direito... como se fosse segurando a espada... E o lado esquerdo... O lado esquerdo... o flanco esquerdo do exército... Como se fosse... O escudo... né... Então aqui eu deixei... Esses... essa cavalaria... Ahn... Protegendo aqui... ahn... O meu flanco e a minha retaguarda... Início de vida minhas tropas... Tá... Eu... Também queria ver o que que ele vai fazer... Pra responder ó... aos meus... As minhas movimentações, né... As minhas manobras... Ele aqui até o momento só... Ahn... Colocou um Pretório Cavalry... A mais pra cá... Pra esse lado... O general dele... Ele levou pro outro lado... Né... bom... então qual que era o meu plano? Era primeiro... ahn... Destruir toda a cavalaria dele... Ahn... E se possível... Alguma... algumas unidades... De infantaria... Ao... Ao mesmo tempo... Ahn... Depois... Ahn... Meu plano seria... Pegar uma a uma... E matando os... 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 Os arqueiros dele... E quando... Isso tivesse... Terminado... Ahn... Eu... Usaria a minha infantaria... Pra lutar contra a infantaria dele, né... Contra aqueles que sobrarem... Mais... Os meus... Os meus... Os meus cavaleiros... Então aqui eu tô avançando... Já um pouco... Né... Eu já tava... Preparado... Pra que isso acontecesse... É importante isso... Durante uma batalha... Ficar testando... O... O outro jogador... Né... Aqui... O que que eu fiz... Fiquei tentando... Até... Tirar um pouquinho da tensão dele... Fazer ele... Fazer ele... Ahn... Chamar pra briga, né... Afinal ele tá lá parado o tempo inteiro... Só eu que manobrei... E a minha cavalaria... Estão praticamente dois exércitos separados aqui... O meu, né... Porque... Do jeito que eu dividi aqui... É bem perigoso fazer essa tática, né... Mas como ele tava... Totalmente defensivo... Ahn... Eu... Eu achei que eu... Que eu poderia arriscar isso... Ah, e outra coisa... Eu dei essa voltinha aqui também... Porque essa parte do... 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 Do terreno aqui... Ela pode... Esconder... Unidades, né... Tu... Pode... É... É... É pra ser tudo plano... Mas... Mas... Aqui nessa... Nessa parte que é um... Mais um... Tipo um pântano assim... Aqui dá pra esconder as unidades... Então... Só fui me certificar de que não tinha mais nenhuma... Unidade extra de cavalaria aqui... Esperando pra me dar o bote... Aí aqui pronto, né... Ahn... Tem seis catafratos contra... Quatro Pretorium Cavalry... Apoiados por... Triar e... E... Archer Auxilia, né... Ahn... Eu calculei que... Eu poderia enfrentar todos eles... E... Partir pro ataque... Foi bom ter deixado esses dois... Generais aqui... Nesse... Nesse flanco... Porque... Ele não usou toda a cavalaria dele... Pra... Pra ajudar lá naquele lado, né... Ele ficou... Ele ficou com medo... Apesar de estar longe... Eu tô mantendo essa distância grande... Porque os arqueiros dele tem... Um alcance muito grande... Então aqui... O que que eu fiz? Eu separei... Duas unidades pra atacar aqui... Duas pra atacar aqui... Duas... Pra atacar... Esses dois aqui... Acho que foi mais ou menos isso... Eles já tão... Marchando... E eu coloco eles pra correr... Primeira Saraivada... Nenhum... Nenhum morto... Vão acompanhar o combate... Vinte e quatro... Vinte e um deles... Nenhum morto... Bom... O ali já tem... Toda um primeira unidade... De cavalaria dele... Foge... Ele avança... Caminhando aqui... Com os Triari... Aqui eu limpei... Limpei aqueles cavalos... Né... E eu ataquei de frente... Os triarii dele Ficou só 39 naquela unidade E aqui eu Quero me afastar, me afastei um pouco das flechas dele Eu não precisava ter feito isso Não precisava ter me afastado Eu poderia ter continuado o combate Ali Mas foi uma Foi bom, foi uma primeira Escaramuça, digamos assim Eu praticamente Dizimei a cavalaria dele Ou seja Acabei com a mobilidade que ele tem Só que O que eu estava preocupado É se os meus catafratos iam se cansar Eles já estavam Warmed up Aí enfim Calculei que 3 unidades Para atacar uma unidade de triari E 3 para atacar o outro Seria suficiente Ele responde com Praetorian Cavalry E eu resolvo atacar toda uma Mas eu dei prioridade Pra Praetorian Cavalry Eu sei Ele tem lanças aqui Lanças matam cavalos Eu sei que é Que é perigoso Mas eu fiz Eu fiz Eu fiz aquele ataque Sabendo disso Mas sabendo também O que eu ia alcançar Bom Então aqui Finalmente ele toma Alguma atitude Com relação àqueles Urban Cohorts Que estavam parados Deve ter se dado Conta que se o joguinho Continuar assim Eu ia ganhar Alguma coisa Ele ia ter que fazer Aí aqui eu começo A chamar ele para a briga Ah não Ah não Eu só me preparei Claro Chegou uma hora Que eu me preparei Com a Falange Observem que Essa minha unidade Aqui De Silver Shield Legionaries Eles estão Bem espaçados Estão Em loose formation Então é mais difícil Uma flecha Atingir eles Ah não Para aquele cara ali Coitadinho Então mais um charge Para não Telefone E viu Charge frontal Apesar de serem Unidades De 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 lanças Né Eles também Podem ser derrotados Com catafratos Que já estavam Já tinham Combatido antes Né A essa altura É que alguns catafratos Já Já tinham Ponto de experiência Inclusive Ó Mais um Triari que foge Mais outro Eu Vou deixar eles Perseguindo aqui Um tempinho Que eu quero Ter certeza Que esses Triari Não Não Iam Voltar E partir Para o assassinato O general dele Estava aqui Parado Agora não Agora não Agora não Quinze Quinze cavalos Cavalos Quatorze Treze Doze Vamos ver de perto Que é mais Que não E Bom Aquele general Que eu matei Eu matei Só o bonequinho General Mas tem a cavalaria Aqui ainda Moleu Só que eu estou Agora Então aqui Enquanto eu estou Manobrando Aqui com Com os meus Catafratos Eu estou tomando Muita flechada Nas costas Olha só Essa Saraivada Aqui Um Dois Três Quatro Cinco cavalos Seis Em Por que? Porque eles estavam Very tired Se eles estivessem Descansados Se estivessem Fresh Eu não ia ter perdido Aquele número De cavalos Então Quando eles estão Cansados Até Flechas Matam eles E aqui Eu resolvo avançar E aqui Eles vão cumprir A sua função De escudo De carne Porque eu queria Que eles Gastassem Toda Todos Pilon Deles Dos legionários Numa unidade Fraca Enquanto o corpo Do meu exército Permanece Intacto Ter deixado Eles nessa formação Luz Nessa formação Assim bem dispersa Também ajuda Porque são menos É menos chance Que ele tem De acertar Então aqui Eu vou caçar Os últimos cavaleiros Dele Os últimos arqueiros Aliás Aqui moleu Numa delas Está o meu general Aqui Eu acabo perdendo O meu general Durante a batalha Mas Eles Causaram Bastante estrago Ó Ele concentrou O ataque Tudo nessa minha Legião Aqui Que é uma unidade Fraca E por incrível Que pareça Ela resistiu Até o final Da partida Então aqui Eu Eu fui Avançando Meus catafratos Também eu chamei Chamei eles de volta Que apesar De eles estarem Como Very tired Muito cansados Ainda assim Dá pra Dá pra Dá pra Dar uns charges Nele Nos inimigos Ainda tinha Alguns aqui Com Pila Morreram Muito poucos Dos meus E aqui Ele chegou Pra atacar Pensou Duas Vezes E aquela Minha Cavalaria Dos meus Generais Perseguindo Os Arqueiros Deles Deles Aqui eu Concentrei Todos os catafratos Numa mesma Unidade De De legionários Fui Quebrando A formação Deles E aí Eles pegam As massas Que tem Bônus Contra Contra Armaduras Ah Eu perdi Meu general Porém Aqui A batalha Estava Ganha Eu consegui Como é que se chama Cercar Toda Toda Todas Legiões Dele Isso aí Comemore Comemore Mesmo Com esses Seus Chapeuzinhos Legais E aí A única unidade Viva Dele No jogo É essa Aqui Que está Aqui na borda Também Coincidiu Com a hora Que a conexão Do Lula Se desfez Dele Deu aqui Um último charge Toma Todos morreram No mesmo charge Não tinha visto Isso É meu Charge Frontal Isso que não foram Nem meus catafratos Aqueles ali Foram Foram os meus Generais Então Aqui Valeu Lula Molusco Ah Claro Aqui o nome Saiu Captain Alquetas Porque a gente Jogou Via Game Ranger Não Ficou Com o meu Nome De verdade Vamos ver Aqui Estatísticas Então teve Aqui Catafratos Uma unidade Catafratos Matou 93 Outros 70 74 66 É Infantaria Quase não matou Deixa eu ver O que mais matou Na infantaria Matou 27 Depois 34 Teve Alguns que só mataram 3 Um general Ah O meu general Matou 78 E o outro Matou 51 Ah Eu trouxe 594 Soldados Lula Molusco 23 304 Trouxe 717 Soldados Né 120 120 120 Poucos a mais que eu Eu matei 667 unidades Dele Ele matou 216 Minha Ao final Da partida Eu ainda tive 410 Soldados E ele só teve 42 Que estavam aí Correndo pelo campo Ou que conseguiram Fugir do mapa Ah Então foi uma Vitória Heroica E essa foi Minha primeira Participação Nesse torneio De Total War Tá pessoal Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Se gostaram Deem um joinha Quem ainda não se inscreveu No meu canal Se inscreva Se inscreva Por favor Porque se tu viu o vídeo Até agora E não gostou Mas Ficou vendo Por que tu ficou vendo Então Porque tu não clicou Em qualquer outra coisa Nas internets Né Então se tu não é Meu inscrito ainda Te inscreve aí Que tem bastante vídeo Bacana Tenho certeza Que vocês vão gostar Também Tá pessoal Um abraço Pra vocês Fui Tchau 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 Tchau